Aplausos Meu velhíssimo Padre João, diretor desta perimérica, a benéfica óbvia do Instituto dos Negros de São Castaneu, queridos confrados, caros irmãos e irmãs, entre o altar da Eucaristia e o altar do coração, nós fazemos a nossa reflexão. Com toda a igreja em geral, e com a igreja que é a congregação em particular, nós neste mês de julho, damos especial ênfase ao coração de Jesus. Com outras palavras, nos colocamos aprendizes e discipulamente atentos para colher a inspiração amorosa do coração de Jesus, bem representado no coração, no círculo do coração e círculo da pessoa. Mas nós também estamos num tempo de uniramento, como em todos os anos, recuperando, restaurando e valorizando algumas dimensões cultivas da nossa cultura e da nossa fé, que são simultaneamente cristãs e têm relevância social, que são os padreiros que ao longo do mês de junho lembramos e festejamos. Mas a razão primeira, da qual hoje nós nos encontramos, é voltar a nos inspirar no que diz a palavra de Deus na Bíblia, para que nós entendamos e possivelmente assumamos o que é a obra de nós na Bíblia. Não porque Deus assim precisa, mas porque para nós vai bem e convém. Sempre mais, e às vezes até perigosamente, nós somos interperados e confrontados com o respeito ao diferente ou às diferenças, sejam elas culturais, sociais, religiosas, políticas, econômicas, de todo o gênero. E isso sempre é um pouco difícil para nós. Na vida, e ser tão relevante para a vida, não podia deixar de ser importante na Bíblia. E é o primeiro, aliás, o segundo, livro de Deus, depois o primeiro que é o da vida, da natureza, para nos ajudar a viver melhor. E há sempre uma tensão, o que não é fácil lidar com as diferenças. Embora nós tenhamos espaços particulares, há igrejas diferentes, há partidos diferentes politicamente, há instituições seculares distintas, mas como na grande casa, no grande tempo do mundo, vivem todas as pessoas e todas as formas vivas, que se elas cabem no mundo, elas devem caber também no respeito que há no mundo. Não precisamos sempre fazer as mesmas coisas, nem mesmo aprovar, mas a vida exige que nós respeitemos. E a palavra de Deus nos ocupa e se ocupa com isso hoje. Então, o grande de Sabonão, o bem sabe, naturalmente estava morrido por interesses políticos, mas ela envolve Deus bem nessa oração e diz, olha, Senhor, se o estrangeiro vier aqui, no tempo que o Senhor ia orar, naturalmente fazia bem o constrangido que esse, porque ele deixaria de misas, ele tornaria o reino conhecido, o Sabonão afamado, e por isso mais conhecido e respeitado. Esse era o interesse. Mas, essa diferença e decisão que nós hoje fazemos criticamente, aquele homem sábio, talvez não fizesse tão nitidamente. De qualquer forma, vale o que a palavra de Deus devolheu. Um homem está preocupado e ocupado com o respeito a todas as pessoas, porque todas são filhas e filhos de Deus. Então, que vem ao Cristo de Deus, ainda que ele pertence a um povo. Isso foi difícil para o povo de Israel ao longo dos tempos. De tal forma que, na época em que Jesus inaugurou o seu projeto de salvação, e antes de evangelização, houve protestos justamente porque ele acolhia a todos. E o Evangelho de hoje apresenta um desses episódios. Alguém que não crê em ter esse povo, alguém que não crê no Deus, do jeito que Israel crê, é um benfeitor daquele povo. Vamos lá, pessoas, benfeituras dessa obra do Instituto, a maioria são pessoas que creem como nós, mas outras, já sempre o creme, são pessoas que creem diferentemente. Mas, mesmo assim, vendo o tom bem nessa obra faz, que na bênção que ela traz, ela se associa. Mas, creem diferentemente, pertence até a outra igreja, a outras instituições. Também aconteceu lá. Esse oficial romano não participava da vida de fé do povo judeu. Mas, as autoridades disseram para Jesus, Ele é um benfeitor nosso, o bem do Senhor do Ateno. Nós rezamos por Ele, Ele é um homem bom. E Jesus do Ateno. Ainda que, certamente, alguém dos dois grupos judeus devem ter hostilizado Jesus por causa dessa abertura, 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 tão diferente. E Jesus fica impressionado com a fé. No versículo 9, capítulo 7, Jesus disse, meu Deus, nunca vi tamanha fé no meu próprio povo. Encontraste com um episódio parecido, mas com um resultado contrário. do Evangelho de Márcio, capítulo 6, e até é fácil de guardar, porque é o capítulo 6, versículo 6, Jesus ficou admirado com a pouca fé do próprio povo dele, tinha medo de as colas. Agora, ao contrário, alguém que é estrangeiro, que é de outro povo, que é diferente, faz com que Jesus se admite com a fé com o que Ele tem. e nós, que eu não tenho resenho, penso que entre a admiração de Jesus pela falta de fé no seu povo e a admiração de Jesus pela grandeza de fé de alguém no outro povo, nós nos associamos ao segundo grupo. Cremos no jeito do povo de Jesus, mas penso podemos ser colocados entre aqueles por que Jesus se admira pela fé que é. Desde o que a maioria de nós, não todos, não das de todos, nos bloqueamos de povos diferentes daquilo do povo de Deus. Então, felizes, aliás, a mim foi chamado felizes no começo do Evangelho justamente pela fé. Isabel chega do Espírito Santo quando vê o que Maria faz do jeito que lida com as coisas, feliz você. E aí diz tudo o que Deus lhe falou. Agora é feliz também aquele ainda do povo diferente de creio de uma forma de uma forma verdadeira de que Jesus é capaz, ele, o Senhor da vida, de continuar atendendo e cuidando da vida. E, como eu disse, isso nem sempre foi fácil, de sorte que quando o Paulo, escrevendo a hoje, a nossa segunda aventura, ficou muito aporrecido e decepcionado porque essa comunidade tinha começado muito bem acolhendo a todas as pessoas que quisessem se adequar ao Evangelho. De repente, começou a dar passos para trás e de novo se fechar e excluir. E o Paulo foi muito chato. Como é que vocês, depois, terem feito o caminho tão pouco, agora não dão para trás? Também aqui nós queremos ir para ver, preservar, manter, testemunhar o que é nosso, próprio, genuíno, característico, sem excluir. Não precisamos aprovar tudo o que se faz e o que acontece em outras instâncias, por outras instituições. Mas a grande necessidade por isso da palavra da ação de citação é que nós o respeitemos. E também essa obra aqui no Instituto, do Paulo, da qual de diversas formas nós participamos, cada qual do seu jeito, é uma expressão, uma obra inclusiva. Aqui andam os religiosos e funcionários, os benfeitores e voluntários, mas as próprias crianças e adolescentes que aqui são atendidos ou que aqui se encerram a palavra. É uma aprendizagem inclusiva. Não se pergunta você crê como nós, você se adequa exatamente àquilo que nós professamos e acreditamos. O critério é para a vida você precisa. Então, aquelas crianças e aqueles adolescentes que, por causa da vida que eu dou o direiro necessitam de alguma solicitude mais particularizada, essas crianças são atendidas. E vocês, cada qual hábito próprio, se inserem e participam dessa obra inclusiva. Participativo do jeito que consegue e da forma porque é solicitado a participação. E, entre as tantas testemunhas vivenciais, exemplares e sobressais, estão os nossos patrões no mês de junho. As festas juninas cristalmente se caracterizam por reverenciar junto ao coração de Jesus um grupo de pessoas que se adequaram bem ao coração de Jesus. De aprenderam, testemunharam e, por isso, são referência, critério, inspiração para a nossa vida e a nossa ação. Nós temos o dia 3 de julho em Santo Antônio, é 13? Está certo? Santo Antônio que, no seu tempo, dentro da própria horta franciscana, ele usou coisas novas que o Francisco não gostou muito. o Francisco achou que o Antônio estava metido demais com os livros e encheu demais a cabeça com coisas intensas que poderiam ser um perigo, mas o Antônio se deu bem, combinou bem o saber e o sabor das coisas de Deus com a ciência das coisas humanas. As duas são o dono de Deus, mas é preciso saber conjugá-las para que uma não mata e elimina a outra. E o Francisco depois disse ah, esse é o nosso pior. E até mandava com os irmãos consultados e eles sabem porque além de ter o saber humano ele tem o sabor das coisas de Deus. Então, um homem inclusivo, 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 inclusivo. Depois do dia 4, 24, perdão, o São Paulo Batista aqui, é o que mais caracterizadamente levamos nesse mês. Muito desse jeito, mas se preciso for, Deus ter filhos também fora do povo de Israel. O que já estava tranquilo, orgulhoso de ser o povo subido, mas o fato de oficialmente serão, não o garante na prática ter a salvação. E há outros que vêm de glória, o João, vigorista, como é, sabe enxergar mais longe, inclusivamente, e ver o povo aumentado para além de Israel. e Pedro e Paulo precisaram aprender a duras penas, mas nem por isso com menos qualidade e menos intensidade tornaram-se as colunas da igreja fora de Israel. Embora conhece de grupos diferentes, um da periferia de Israel e a Galilete, outro da diáspora fora de Israel, mas os dois por causa de Jesus vindo de lugares e de convicções diferentes, acabam sendo testemunhas da inclusividade, da unidade que a comunidade deve representar. Portanto, nós estamos, no mês de junho, sendo interpelados porque a vida se exige, a vida se volta, não dá para viver sem essa compreensão, essa sensibilidade à corrigora inclusiva, não dá para ver, por isso a palavra vem nos inspirar e ajudar. E ao longo desse mês, nós seremos reiteradamente convidados, interpelados a pensar possivelmente a vida de acordo com uma grande comunidade. Respeitando as diferenças, pode nem ser e nem precisa sempre confundar, quer dizer, dar o coração, mas deve dar o respeito. E isso aprendemos com Jesus. Voltando e cumprindo o bom Evangelho, fica apirado com essa fé, ajuda também quem não é do seu povo, quem crê diferente e pode até trazer de problemas, mas a vida se exige e por isso nos atende a mim e nos atende. Portanto, voltamos a ele para ele aprender colocar esta obra tão genéfica da qual repito por nós a mesma porta a cada qual na sua medida participa para que nós esta obra que quando nos interessa seja abençoado e na força e pelo Evangelho de Deus com o Senhor. Nós, gregos, e por isso nessa fé, viva os renovados. Creio em Deus, Pai, a A A A